É, para um cara que não está interessado, você está olhando bastante, hein? Do que precisa? Preciso ir para a área da solitária. Não precisa disso, não. É sério, preciso sim. Considere um favor. Tá bom? Tudo bem. Legal. Isso é um favor? É, às vezes os favores doem. Sério? Pode ver. Tá. Quero ver se você é bom de briga. Tá legal. Bate como uma menininha. Sério? Você pode melhorar. Pode ver. Vamos ver. Segura essa. Você gostou, né? Você gostou, né? Relaxa. É só para fingir. Garotos simples serão garotos. Já chega. Coloquem eles na caixa agora. Depois, você me agradece. Depois, você me agradece. Você me agradece. Minha chique... Tchau, tchau.